Música Então, nós estamos aqui na Capelinha de Santa Cruz do seu Zé No bairro do Bom Retiro Isso E o seu Zé vai dar uma palavrinha para nós O que o senhor está fazendo aí, seu Zé? Aqui eu estou pintando a Santa Cruz E todo ano a gente renova ela, né? Que é para a festa Então a gente pinta essa parte de... O ano passado foi amarelo Esse ano a gente pinta de azul e outra parte de amarelo Para destacar a igreja, a Santa Cruz Com a casinha aqui de fazer café O barraco do lado E a luta da gente O dia a dia aí Então está certo Eu vou pegar as outras pessoas que estão ajudando o senhor também Isso Vou atrás da dona Olivia Fica à vontade Com licença Aqui é o João que está olhando só Olha lá E aqui nós vamos falar com a dona Olivia agora Que chegou cedinho E começou a preparar o doce de abóbora Dona Olivia, faz quanto tempo que a senhora ajuda aqui, seu Zézinho? Já faz seis anos Seis anos, né? E por que a senhora está ajudando aqui? Porque eu gosto Ah é? Eu escutei falar de uma promessa, não tem isso não? Tem a promessa Ah, tá bom Ali do lado é a Luciane, né? É Luciane veio fazer o que aqui? Vem ajudar também Ah é? Fazer o feijão, né? Fazer o feijão É isso aí, obrigado Almoço E aqui está o seu Chico Seu Chico Rock Seu Chico Rock Também gosta de um doce de abóbora, seu Chico? Gosto Gosto de fazer também Tá bom Pode ajudar a fazer e comer também Tá certo E ali do lado está o nosso amigo Carlão Que está fazendo um cercadinho Para prender o porco e as galinhas Isso Tá dando muito trabalho, Carlão? Não, não está dando não Não dá para ir É, mas disse que estava faltando arame Ah, já chegou Ah, já chegou? Beleza Tá legal Valeu, obrigado, Carlão Aqui a vista externa Da capelinha da Santa Cruz Do Bom Retiro Está toda pintadinha Que o seu Zé passou o dia ontem pintando E agora a gente vai entrar na capelinha Enquanto a dona Olivia dá uma varrida Olha isso aqui E sujo Muito vento aqui, né? Vento demais Eu falei que eu fiz esse fechaço aqui, né? É Dona Olivia Essas imagens que estão aí Como é que elas chegam aí? Como é que elas aparecem aí? Quem que traz? Ah, tudo mundo traz Tá, mas por que que Mas eu ouvi dizer que Aqui primeiro era só a Santa Cruz, né? Era só a Santa Cruz E por que que tem essas imagens aí? Porque o pessoal não quer mais Vai pegando e vai trazendo aqui Então vai deixando aqui Sabe que aqui é cuidar, né? Aqui é que não vai levar fora Aham Então fica bem cuidado E de primeiro só tinha Santa Cruz? Só a Santa Cruz Tá E como que era antes aqui? Não era essa capela de cimento assim? Não, era bem pequenininha E era só a cobertura Só pra não moer a Santa Cruz Não tem mais nada Aham Agora tem Eu gosto de cobrunzinho Tá certo É A senhora da Conceição é parecida Aham Aqui tinha um CD que eu queria levar ele pra mim Até porque eu achei bonitinho Tá bem preparadinho Mas sumiu daqui Não tá aqui mais Agora esses outros eu não sei Como é que eles falam dos santos Esse aqui eu sei que é É menino de Jesus Esse aqui Esse aí Esse aqui é menino de Jesus Eu fui uma vez a São Paulo Numa igreja Criar esse santo pra doer da igreja Nossa, era tão bonito O que você tá fazendo aqui, José? Eu tô barrendo esse banheirinho aqui Que é da É que os homens usam Que pra lá é pras mulheres que Tá fazendo igual aí café Uma coisa e outra Ah, tá certo Então pra não misturar Tem esse banheirinho separado aqui Tá certo Pra o pessoal que tá pro lado de fora Usar aqui, ó Eu pensei que você tava em cima do telhado Não, eu tava aqui dentro O que você ia fazer em cima do telhado? Em cima do telhado? É Aí eu fui trocar a boia Ah, tá bom A boia Que ele tava sem boia a caixa Aí você ia abrir e ia vazaar, né? Isso aqui que a galinha A galinha dorme ali E ver se Quebrar o pé de pimenta não tem problema Se eu for entrar Nós dá uma limpada aqui E lá por baixo Nós fizemos ano passado Mas nesse caos aí Eu tenho que deixar você sozinho Porque eu tenho que ir atrás de prenda Atrás de uma coisa Atrás de outra O que você fizer Ali Dá uma catada Aquele Esse negócio ali Você Aqueles caquinhos Você montar no canto Que eu vou usar ele Né? Eu vou usar E o rapaz tá filmando tudo isso Pra nós Pra nós Ter aí Mais tarde Pra nós Você compreendeu? Se fizer alguma pergunta Pra você Você responde pra ele aí E a enxadinha Tá ali Se tiver o gai também Seu Zé está atento Ao que acontece Na vizinhança da capelinha Vai construir casa aí? Vai E o que vai começar essa obra? Ah, daqui a um mês Mais ou menos Ah Você pega junto Você dá um toque pra ele ali Que eu tô Tá Oi, Jandê Boa sorte Aqui nós vamos construir Umas casinhas aqui Chega aqui Conversar Bateu um papo com você Você faz parte Com a igrejinha nossa lá Você tem que ter no meio Nossa aí Opa, boa tarde Opa, boa tarde Com uma força aí Melhor aí Tá aí, Sr. Jundundinho O seu Zé veio mostrar pra nós Que disse que o ano que vem Vai estar cheio de casa, né? E o seu, acho que vai atrapalhar A igrejinha sua Isso aí, não? Não, não atrapalha não Isso vai ser um melhoramento, né, Jundinho? Acho que vai até melhor Ah, é? Vai até melhor Vai até melhor Ah, ah Eu pensei que o seu estava achando Que ia atrapalhar Não, não atrapalha não Mas melhora como, então? Ah, vai melhorar Porque vai ficar mais gente aqui Mais povoado, né? Aham Vai ter mais ônibus, é isso? Mais ônibus Vai aumentar mais o horário, né? É só... Você tá vendo? Não, não, ele tá só gravando Igrejinha Eu vim gravar a festa da Santa Cruz Aí o seu Zé quis que a gente viesse aqui Pra registrar Por ano, isso aqui tá tudo em casa Aí Enquanto isso A dona Fátima, esposa do seu Luiz Firme Está pintando o Mastro da Santa Cruz Seu Luiz Isso aqui Como é que vocês chamam isso aqui? Isso aqui é o Mastro É o Mastro É o Mastro E pra que que serve? Esse Mastro aqui é pra pôr o Santo Antônio Põe a bandeira aqui Na ponta dele Aham Tá, e a bandeira já tá pronta ou vai fazendo? Eu acho que já fez, já arrumou Acho que o seu Zé já deu só uma pintura nela, né? Tá Aí amanhã ele traz Tá E as cores do Mastro, elas podem ser qualquer uma? As cores é essa assim mesmo É branca, é branca, vermelha Aham Amarela Pode ser verde Preto Preto Ela tem que ser fantasiada, entendeu? Tem que ser fantasiada, tá A dona Fátima falou que não serve cor de rosa? Ah não Cor de rosa não Então tá bom Então tá joia No sábado à tarde A tão esperada prova do tambor Foi uma grande frustração Pelo menos para este fotógrafo Ô senhor Luiz Oi Nós viemos aqui pra ver uma tal de prova do tambor Prova do tambor O que que aconteceu? Não, daí aconteceu que a turma não apareceu, né cara? Não sei o que que deu com a turma lá que não apareceu Mas eu creio que amanhã é capaz que eles aí, né? Tá, mas e aí amanhã tem a prova do tambor? Amanhã vai ter Ah, e daí faz de manhã cedo? Aí faz de manhã Vai dali pras nove horas, mas amanhã não começa a fazer E como é que é a prova do tambor? Dá uma rapidamente É, a turma roda a roda do tambor Passa pra lá de dois Dois cavaleiros pra lá e dois pra cá E faz três tambor O qual chegar primeiro é marcado por segundo Qual que chegar primeiro ganhou Ah, tá Entendeu? E aí é uma Aí, daí depois tem a disputa final Daí fica dois Fica dois melhores Daí um tem que ganhar Entendeu? Aí eu creio que amanhã vai dar certo sim Então tá bom Entendeu? Então Deus ajuda que amanhã eles venham, né? É, amanhã vem E aí vai chover ou não? Vai não, né? Vai não, né? Então tá bom Então amanhã nós tamo aí também Tá bom Falou Antes de ir embora Dei uma passadinha na cozinha de Dona Fátima Vou clicar isso aí daqui a pouco A Dona Fátima agora tá mostrando pra gente as carnes preparadas já Que foi carneado ontem? É, foi matado ontem Que foi matado ontem E essas carnes vai servir pro almoço de amanhã É isso? Pro almoço de amanhã, se Deus quiser Isso aí tem o quê? Tem um garrote inteiro aqui dentro? Tem Um garrote inteiro Vai ter mais alguma outra coisa? É só... Não, vai ter que fazer farofa Aham Vai fazer farofa Vai fazer feijão, bem temperadinho, arroz Aham Quero ver se eu consigo arrumar uma mandioca Fazer vaca tomada, vamos ver Mandioca é bom, né? É Tá joia Domingo de manhã A turma chegando logo cedinho Bom dia, seu Luiz Pessoal já tá chegando já? Não, tá chegando Tá começando a renumir a turma aí Opa A sua almoça tá saindo também Beleza Legal, você tá bom, né Luiz? Tudo bom O pessoal já tá chegando Domingo de manhã O almoço na casa do seu Luiz Firme Segurando a bandeira aí Não deixando a trepeca aí E o fogão de Dona Fátima já estava a mil por hora Fogão de lenha já tá ligado E o almoço já tá adiantado E aí Dona Fátima, bom dia O almoço vai sair na hora? Ah, com certeza O que que a senhora tá virando aí? A farofa? Opa E a turminha aqui tá O ajudante é bom? Isso, obrigado aí, todo ano Oh, beleza Todo ano me ajuda Todo ano a turma vem aí? Todo ano Legal Aqui o que que vai sair? Uma carne? É Bota uma parte aí Legal Como é que é o seu nome? Marcelo Ô Marcelo, o que que é a função aqui na festa? É, dá uma força pro pai aí, né? É Todo ano a gente dá uma força pro pai aí Não pode parar não, tem que ir Como é que é o nome seu? Meu nome é Abel Ô seu Abel O seu vem sempre aqui na festa Santa Cruz? Eu venho, eu trabalho com ele E ajudo a tratar do gado dele O tratar dos bezerros dele Ah, tá certo Cuida a criação dele aí Tá legal E vamos lá na luta Filma o batrão lá Não, o batrão já filmei muito Ele já filmei muito ele Já tá Clóvis Gente com bicudo Ô Clóvis Ô Clóvis, você vem todo ano aqui na Santa Cruz, não? Todo ano É Faz quantos anos? Ah, faz uns 12 anos já 12 anos Então você vem do tempo que era da mãe do seu Zé, então? Isso Ah, tá certo E o que representa pra você a Santa Cruz? Ah, Santa Cruz é uma fé, né? É uma fé É uma fé Tá sério Então quer dizer que é uma devoção sua É A turminha tá apanhando do mastro aqui E aí, seu Elder? Quais são suas impressões carregando o mastro? É muito importante carregar o mastro, né? Pois é O mastro, né? A tradição, ele que carrega as preces, né? Ha, e você tá carregando o mastro Ele aponta pro céu Legal Aponta pro céu, né? Levando as vontades de todo mundo Vira a caixa, ô, El Não dá pra virar, vira ela Ela não vai dar vontade Ele é jeito, já, ó Aí Aí, tá bom Vocês vão fazer o que? Vai feitar o mastro agora? Não, vai ficar desse jeito que tá Ah, não vai botar a bandeira? É, já tá na posição pra nós sair com ele depois A bandeira bota lá, então, só? A bandeira só bota lá Ah, tá bom Ô, pai, mas agora dá pra levar um pouquinho no ombro Já lembro de tentar levar Eu pensei que tava mais leve, bicho Mas ainda tá pesado esse mastro É cerne, Chico É cerne? É aquele que saiu de casa o primeiro, pô A primeira vez foi de caminhão Levar o Pedrão que levou Lembra? Mas que madeira que é? Você fala que é cedro? É verdade? Cedrinho? Cedrinho É, cedrinho Esse vinheirinho de cemitério Gabriel Gabriel, você vem sempre aqui na Santa Cruz? Vem Mas por que você vem aqui? Eu venho e meu tio traz eu aqui Pra me participar das cavalgadas Ah, é? É programa de domingo? Ninguém quer ajudar É Você reza também ou só vai divertir? Ah, só vou... Ah, rezo também E qual que é a coisa mais gostosa que tem aqui no dia da Santa Cruz? Ah, cavalgada Ah, é a cavalgada Não é a comida? É a comida também Ah, legal Gosto de cavalgada Como é que é o seu nome? José Geraldo José Geraldo, por que você vem na festa de Santa Cruz? Eu gosto principalmente de participar da caminhada e gosto da festa Sempre, todo ano eu venho E qual que é a coisa mais gostosa que tem na festa? Você gosta mais? Da cavalgada Da cavalgada A comida não? Não, a comida também faz parte Não, a comida também faz parte É a cavalgada também Nicole Nicole, ô Nicole Você vem sempre na Santa Cruz aqui? Todo ano? E qual que é a coisa que você mais gosta aqui na festa de Santa Cruz? E comer comida também? E comer comida E gosto de uma mulher bonita também Mulher bonita? É, comida Ih, mas uma mulher bonita faz mal pra gente também Faz não, faz bem Saúde Hoje eu vou levar uma Se quiser eu levo Aê, danado Aê, danado Aê, danado Se eu perguntar o nome dele Como é que é o nome do senhor? José Cândio Ô, senhor José Cândio O senhor vem sempre na festa de Santa Cruz? É, é direto Direto? É Qual que é a coisa que o senhor mais gosta aqui na festa? Hein? A coisa que o senhor mais gosta? É a comida, a cavalgada? É a reza? Gosto do povo Gosto do povo A comida também é bom Ah, tá bom Gosto do povo Tem muito amigo, sabe? Cavalgada, dá almoço Dá beijinho aí na igreja, né? E o leilão, não gosta? O leilão é importante Obrigado O pessoal já tá se juntando Aqui na frente do terreiro do seu Luiz Firme Esperando a hora do almoço Filma livre! Você vai montar a cavalo, Cardão? Vou dar o tempo de cair Mas você vai a pé na profissão, que é a principal coisa pra você? É, vai acompanhar, que é a região católica, né? Eu também pra participar Dar uma almoçada, enchar a pança É, é o principal É o principal Pega isso Agora, agora o foco, velho? Agora, agora Opa! Opa! Vamos botar fogo, botar fogo, Marcelo! Vamos olhar pra Santa Cruz O que a gente aqui estiver procurando, eu acho, cara Tá incrível, né? Tá meio perdido Tá meio perdido Mais quanto lugar? 10 mil? Viva! Oh! Oh! Que daí fica mais organizadinho Porque quando sair O que que nós vamos fazer? Nós vamos sair com a chareta na frente E depois fora a cavaleira lá atrás Beleza Tá bom? E vamos colaborar Todo mundo bonitinho De dois em dois Que não vai ter Não vai ter marrãozinho Não vai ter ninguém pra tomar conta Quem vai tomar conta é o Luiz Cir Me dá uns dois amigos É pra acontecer o Luiz Cir Quando o Luiz Cir vai lá Porque se Deus o livre guarda A festa fica bonita Se dá uma batida num carro Machuca uma criança Aí complica tudo Então vamos fazer um negócio bem bonitinho E o ano que vem Nós estamos juntos Dia 12 de outubro É a festa Nossa Senhora Precita Nós vamos fazer ela Se Deus quiser E Deus quer Entendeu? Vamos reunir os amigos É salva de palmas Para todo mundo E leva no bancho Moçã Nossa senhora Joga a mão na panela Que coisa bonita Meu Deus do céu Eu vim filmar vocês Dando os últimos retoques Na comida Isso Tá quase na hora? Nada Aqui é tudo Opa Ele tá mexendo Eu tô mexendo no saco Aqui né Nossa Jesus O que eu tô mexendo? 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 Posso perguntar pro senhor Como é que tá a comida? Olha, tá excelente Valeu a pena esperar? Valeu a pena esperar E eu garanto Que o pessoal Que vai comer Vai querer comer Mais duas vezes Viu? O que que tem De mais gostoso aí? Olha, aqui tudo tá gostoso A mandioca tá gostosa A carne tá gostosa O arroz tá muito bem temperado O feijão tá muito bem temperado As cozinheiras tão de parabéns Que tá excelente a comida O que é que você tem Vai mocinho Quer ver a terceira já tá? Pessoal todo reunido No pasto do seu Luiz Esperando a hora da procissão Ajeitando o mastro na charrete Parece que está dando problema E lá vem o mastro Abrindo a procissão Em seguida dos mastros Vão passando as charretes Essa vem com efeito sonoro E depois as charretes Os cavaleiros São muitos cavaleiros Não acaba mais E o carro fechando a procissão A igrejinha já toda enfeitada Esperando o povo chegar com o mastro O mastro que vai ser enterrado Nesse buraco aqui Que foi cavado hoje de manhã O que é que vai estourar isso? Eu vou estourar A festa é que ela tem que estourar aqui mesmo É na hora que chega o mastro? O que é? Na hora que ele estoura o foguete lá em cima Eu tenho que responder Eu estou aqui embaixo Ah, tá certo Saber que está chegando Saber que está chegando Tá bom O que é que o senhor está fazendo aqui hoje? Ah, hoje eu estou aqui na festinha do meu mano aqui Ele é seu irmão mesmo? Irmão Irmão de mãe Muita coisa, né? Tempos antigos, né? A gente recorda muitas coisas, né? E o que é que o senhor mais gosta na festa Santa Cruz? Ah, de tudo, né? Tudo que tem na festa Santa Cruz é boa, né? O senhor foi lá comer lá no Silício Firme, não? Não, não fui lá porque eu cheguei meio tarde Eu não fui lá Então o senhor perdeu a parte mais gostosa Não, mas já estamos aqui agora, né? E lá na curva da estrada Desponta a procissão E o Márcio chegou na capelinha da Santa Cruz Márcio, Márcio, Márcio Márcio, Márcio, Márcio Cuidado Nossa Tem um Santos segurando esse pau aí, viu? Tem um Santos segurando esse pau aí Nossa O peso se batesse na cabeça de um que você ia ver Tá bom, Zézi? Tá bom Vai Agora vai Aí, vamos lá Não para Oh, meu Deus, aqui calma o teu cara, hein, senhor? Olha Viva Santa Cruz! Viva Santa Cruz! Viva! Viva o povo daqui! Vamos pra terra, rapaz! Vamos pra terra, rapaz! Vamos pra terra no buraco, moçada! Aê! Amanhã todo mundo fazer o senhor aqui Treinar no ovo, fazer o senhor também Mais um ônibus aí Moçada, mais um ano vencido, moçada! Mais um ano vencido! Mais um ano vencido! Mais um ano vencido! Mais um ano vencido! Na capelinha Os fiéis Prestam suas homenagens A Santa Cruz Um pouquinho, então nós vamos britar um leilãozinho aqui Rapidinho, entendeu? Daí depois nós dá uma parada um tempo O resto do terço, tá bom? Então nós vamos começar E esse aqui Quem doou isso aqui pra nós Foi a casa de ração do Nizete É o cara mais barateiro que tem na nossa região Então ele Todo ano ele doa isso aqui pra nós Então ele doou pra nós Um saco de ração na minara Aqui tá o cartãozinho Quem arrematar Pode passar lá com esse cartãozinho Vai pegar um saco de ração na minara Eu já tenho vinte e conto no saco de ração Eu já tenho vinte e conto no saco de ração Só não pode comer o saco de ração não É pra dar pro cavalo, hein? Vinte e cinco Vinte e cinco eu tenho Vinte e oito Vinte e oito Trinta conto eu tenho Trinta Esse aqui é da casa de ração do Nizete Foi ele que doou com todo o coração pra nós E todo ano ele ajuda essa Santa Cruz Vamos gastar o dinheiro Vamos juntar a Santa Cruz Trinta e um Trinta e dois Trinta e dois Só falta o freio Dá certinho pro Chico Trinta e dois E dois e uma Trinta e dois E dois e duas Trinta e dois E dois e uma Trinta e dois E dois e duas Trinta e dois batido Marcelo Francisco A rédea aqui Agora aqui ó moçada Aqui eu tenho uma rédea bem arrumada Bem atrançada Entendeu? Olha Quem tem Quem tem sua mulher perigosa Com essa rédea se amarra Com essa rédea se amarra E ensina a trabalhar Viu? E aí faça do jeito que quiser Ó a véinha minha Eu ponho uma rédea dessa aqui Ela converte na boca Ela vira dos dois lados É verdade minha rédea E eu já tenho Cinquenta conto Nessa rédea E enquanto o Luiz Firme Cantava o leilão A criançada servia Um café com pão e manteiga Que o fotógrafo Também comeu Porque ele tava Morrendo de fome Então vamos lá Trinta Pode falar Trinta conto Agora eu falei pra você Todo ano A gente faz Essa festinha aqui Graças a Deus Corre tudo bem Nunca deu problema E eu conto com esse povo aqui Porque eu sozinho Eu não consigo fazer isso aqui Sem a união Então aqui a união É considerar como irmão Um pro outro E todo ano A luta é essa aqui Que você vê E sempre continua A luta continua Os filhos Os amigos É uma beleza E viva Santa Cruz Viva Santa Cruz Olha o Luiz Firme aí Se eu digo o Luiz Firme Partir Tem que partir Atrás dele Vai atrás do Luiz Firme Você vai preso O rapaz Nós nos conhecemos Nessa festa O ano passado Não se conhecia Um outro O senhor já foi em outras festas Santa Cruz Não? Não Primeira vez Primeira vez E vai rolando o leilão E vai rolando o leilão Enquanto eles esperam A puxadora do terço Que ainda não apareceu Semelo Dizem Beże 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 Amém.